Pessoal, primeiramente, vamos agradecer o Deus do Pai Eterno, que está aqui, ó, meu quarto, meu lindo, meu lindo, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Cada papai aí do Brasil e do mundo inteiro aí, né? Que Deus abençoe cada um deles e a família também, né? Então, gente, hoje é um dia muito importante, né? Um dia dos pais, né? É o Espírito que tivesse esse pai aí, de cuidar do seu pai, né? E também, gente, eu quero te falar logo aqui no meio, também estou falando no meio assim, que é bem ter minha prótese, mas graças a Deus eu mandei fazer outra, amanhã eu vou pegar, né? Próximo meio, terreno para mim primeiro. Tá bom, Guedes. Tá bom, Guedes. Então, eu estou mudando de novo, mudei de ciência, agora estou mudando de novo, mas está tudo bem, graças a Deus, amanhã eu estou novo de novo, né? Então, gente, eu quero que Deus abençoe vocês aí, né? É isso aí, gente. Hoje é um dia muito especial, um dia dos pais, que Deus abençoe todos os pais do mundo inteiro, né? Principalmente meu velhinho aqui, que é um pai guerreiro, um pai muito responsável, né? Tudo ele faz pelos filhos, né? Um profissional de mão cheia, que é pedreiro, e também agora é um profissional artesanato, né? É youtuber, né? É youtuber, né? E graças a Deus, gente, eu estou muito feliz por ele existir na minha vida, né? E ele é um pai muito especial, tanto é um pai para mim como é o marido, né? Eu não tenho pai mais, Jesus já está com meus pais aguardadinhos, né? E tenho ele aqui para continuar a nossa luta, né? Sábado, se Deus quiser, ele vai completar mais uns aninhos de vida, né? Então, gente, é um aniversário em cima do outro, né? Aí, gente, hoje eu vou fazer um almoço muito simples e mesmo, que ele ama muito, né? Uma pavada, né? Aqui eu coloquei aqui carne de charque, beco, calabresa, costelinha de porco e linguiça. Mas tudo aqui, gente, fazer um almoço muito especial, ele merece mais do que isso, né? E também vou fazer uma panelada de monguzá, que a gente gosta muito, né? E aí, do dia do aniversário dele, né? Vou ver o que é que eu vou fazer, né? E também, gente, não posso esquecer, não. Estou do lado da minha linda esposa, minha querida, que eu amo de coração, né? Que é minha linda aqui, né? E também, gente, para completar, tem uma linguiçinha aqui, que eu vou assar no forno da lenha, né? Para completar, né? E é isso aí. E eu, graças a Deus, estou muito feliz. Vamos completar agora, em setembro. É 46 anos de passado, graças a Deus. E Deus continua a nossa vida. É muito unidos, né? Para sempre, né? E que eu estou muito feliz, gente. E setembro é meu aniversário também, né? E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem aí desse vídeo aí, né? E compartilhem o nosso vídeo. Compartilhem aí, dê um likezinho aí, né? E que Deus abençoe todo mundo aí. E muita paz e saúde para todos. E um beijo. E vamos a luta botar para continuar aqui, né? Aí, gente, essa favada aqui eu vou fazer no fogo a lenha, né? Porque fica uma comida muito mais gostosa. Temos carne vermelha ali, guisada, né? Para o almoço. E tem o feijão e a salada, né? É isso aí, gente. Vou fazer as coisas tudo bem organizadas, né? Deixar tudo no grau aí, essa linguiça assadinha no fogo, né? Tem carne guisada aqui. Tem carne guisada aqui que eu fiz ontem, né? Com batadinha dentro, cenoura, né? E vou fazer o arroz e é isso aí. Fazer a saladinha, né? E a comidinha simplesinha aqui. Mas é com muito amor e carinho que a gente faz tudo isso, né? Pela nossa família. Agora, pessoal, agora eu vou botar a panela aqui no fogo. A panela de manguzada já está aqui para a gente, né? Aí eu vou mudar aqui a posição aqui. Vou mudar a panela do lado. Vamos colocar essa panela aqui, né? Aqui, ó. Eu vou colocar essa. Meu papai querido, hoje é o dia dele. De todos os nossos pais. Meu papai é arretado, rapaz. Aí, ó. Ele abriu seu grandimento, com muita saúde. Já está aqui. Capricha aí, pai. Está aí, gente. Isso aqui é o quê, pai? Isso aqui é manguzá. E ali vai ser a favada, né? Isso. Vai ficar no grau. Espero que vocês gostem, gente. Aí compartilhem o nosso vídeo. Dê um like aí, né? Isso aqui, gente. Mandaram fazer isso aqui, ó. Para quem conhece, isso aqui é um socador de feijão, né? Para amassar feijão na panela, né? Olha. Muito bacana. Aí. Mandaram fazer isso aqui. O que é, rapaz? Vai parar do sítio. Gente, agora eu vou botar essa linguiçinha para ir assando aqui. Olha o grau. Olha o grau. Já tem carne guisada ali. Vou fazer um arroz, uma saladinha, né, filho? Eu vou comer com farinha. Eu vou demorar o dia do meu velhinho aqui. Meu velho abençoado, por Deus. É, filho? Te amo, filho. É, meu amor. Bota quente, pai. Vamos lá. E sobre a instalação, gente, do poço. O pessoal pediu aí nos comentários. No próximo vídeo aí, irei mostrar a vocês. Beleza? E também, gente, quero dizer para vocês que primeiramente Deus e o meu vizinho aqui, que eu não sei bem se ele nasceu aqui, mas se criou. Se criou na Rua da Beleza. Se criou aqui na Rua da Beleza, junto com a avó. E é um menino muito maravilhoso. A gente tem ele aqui como que seja da família, né? É um menino muito bom. Aí, gente, ele instalou esse poço aí. Ele instalou esse poço aqui para todo mundo daqui da Rua da Beleza. Poço é todo mundo. Todo mundo daqui, né? Que ele se criou só aqui, né? Eu acho que ele nasceu no Rio e foi em São Paulo, né? Então, ele veio pequenininho para aqui, gente. Se criou junto aqui com a gente. Então, é um menino muito bom. A gente agradece muito a Deus ele ter feito isso por nós. e nós, então, compramos só o material e vamos pagar a energia da bomba. Só isso. E que Deus abençoe ele, que dê muita saúde a todos. E um feliz dia dos pais para ele e todos, né? Olá, gente que acompanha o nosso canal, Antônio Trajando Antesanato. Dia que está ali hoje, que é dia dos pais. Recebi um presente maravilhoso, né? Aqui de um amigo meu, da casa da comunha, que sabe que eu considero um filho meu, né? Tamo junto, né? Tamo junto aí, né? Tá aí, nós só aqui, ó. Obrigado aí, né, Gui? Feliz dia dos pais. Obrigado. Tudo de bom? Felicidade sempre, hein? É você que é pai que eu disse aí, Gui. É um senhor de graça, viu? É, e eu também, cara. Você não sabe disso. Você não sabe disso. Mas pronto, tá aí, Gui. Deus abençoe. Aqui, gente, é o tempero da favada. Aqui uma cebola picadinha, um pouco de banho de porco. Aqui é... Alho também, né, querida? Esse aqui é o... Puminho. Puminho. O puminho. Aqui já tem dois dentes de alho, gente. E aqui o orégano. Orégano. Isso aí é tudo o molho da favada. E pimenta do reino, ó. E eu tô carregando água, gente. Alex tá pegando água, gente. Pra encher... Aqui, gente. Vou botar na pipasilha. Aí dá no grau, né? Dá um pouquinho de colorau. Dá um pouquinho de colorau aqui, gente. Já fiz o arroz. Bem soltinho, tá aqui. E a fava, gente. E aí depois eu vou botar o coentro. O coentro. Vou botar pimentão, gente. E nem... E nem tomate. Porque... É... Muita fava aí... Pra não azedar, né? Pimentão e tomate eu não gosto de botar, não. Porque vai ficar a fava aqui e vou colocar na geladeira. Aí se botar pimenta, esse negócio assim, aí... Pode estragar, né? Fazido. Então... Vou colocar só a cebola. Os temperos cegos e... E o coentro. O coentro com cebolinha. Tem que ser aqui da fava, gente. Aí a fava tá... Tá cozinhando lá no fogo à lenha, né? E também uma panela de limão grusá que não tem tamanho. Quem quiser vir comer limão grusá que tá à disposição, né? É... É... Pronto, gente. A fava já está pronta. Já fiz o molho. Agora vou... Colocar... Colocar na panela que tá o molho, né? A panela de limão grusá já tá aqui. Já vou passar um pouco. Cuidado que tá quente, filho. Pegar aqui, pega. Tem que trazer um pano para levar. Não, não. Esqueci de trazer um pano. Pega esse dali. Para levar. Abre a panela aqui, pai. Isso aí não, filho. Bota esse pano aqui, vai. Para pegar, pode não queimar a mão. Abre a panela, filho. Agora vou... Já, já vou fazer banha de coco, né? Banha de coco, vou... Olha. Meio apertado, olha. Que beleza. Você tá vendo aqui, gente? Eu vou colocar o molho lá em cima. Olha, que é isso aqui, ó. Gato. Olha. Vou dar a mão de filho ali. Puxa. Beleza, tadinha. Sabe, sem óleo, né? Leva o pano. Sem óleo aí, ó. Né? Mas eu não vou, né? Comei com farinha, gente. Né, mãe? É, mas eu comei com farinha. Eu comei com arroz do jeito que quiser comigo. Vou colocar aqui para dar mais uma fervura. Vou colocar mais um coentinho, né, gente? Aqui é o leite de coco, gente. Depois, colocar o açúcar e o leite. Começado. Aqui, gente, já está quase pronto o monguzá. Agora eu vou botar no forno. Botei o leite. É, botei o leite de coco. Mais um pouco de leite, de pacote. E botar o leite condensado. Vou botar aqui o leite condensado, gente. A açúcar se for botar muito um pouco, né? Porque já tem o leite condensado. Leite condensado. Talvez não precise nem colocar, né, querida? Mas aí é a opção de cada um, gente. Mas precisa até que foram dois pacotes. Dois pacotes de leite, entendeu? Ah, sim. Então, acho que umas duas colherzinhas está bom. Então, umas duas colherzinhas de açúcar. Ah, eu estava pensando que era só um pacotinho de milho, mas é dois. Então, são dois. Olá, pessoal. Está aqui o nosso almoço aí dentro dos pais, uma varinha aí que minha esposa fez. foi muito gostosa. Ficou no grau, né? Arrozinho branco aí. Uma linguiçinha, né, filha? Então, é isso aí, gente. É isso aí. O almoço já está pronto aqui. Vamos almoçar, né? E pedir a Deus que esteja todo mundo com saúde. É o que vale, né? Um abraço aí para todos aí. E que Deus abençoe cada pai do Brasil, né? Que ele tem um mundo interno, né? Que ele tem saúde, né? E chegou Marina aqui, minha netinha, né? Minha netinha muito linda. A minha coisa linda está aqui, ó. Maravilhosa. A minha netinha linda de vovô. Mari! Oi Mari! Oi Mari! Tchau, filha. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Oi, deixão. Deixão. É. 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 Oi, Marinha. Que coisa linda do vovô. Oi, coisa linda do vovô. Oi, coisa linda do vovô. Oi, Marinha. Oi, Marinha. Oi. Oi, Marinha. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Oi, ei, ei. Ai, ei.